Oi minha gente, bom dia, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanna e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um moito de tomate caseiro top, sem conservante e sem sódio, tá bom meus amores? Espero que vocês gostem do vídeo, não esqueçam de colocar o dedo no like e se inscrever e compartilhar. Um grande beijo e vamos para o vídeo. Gente, aí eu cortei uma cebola roxa bem picadinho e três dentes de alho, mas tempero é a gosto. Se vocês quiserem botar pimentão, pode estar colocando, viu? É porque eu botei isso aí que eu gosto, né, de refogar com isso, esse molho. E também coloquei oito tomates, tá vendo? Tem os maduros, tem os com tatu maduro. Mesmo assim fica top, dá certo. Aí eu tiro o fundinho do tomate, lavei, deixei de molho, né? E agora eu cortei o fundinho e vou bater no liquidificador. Bata aos poucos, viu? Para não forçar muito o seu liquidificador. Agora se o seu for potente, né, pode estar botando mais. Agora vou ligar o liquidificador, né, e vou deixar bater bastante esse tomate. Aí dou uma sacudida, né, que encrencou um pouquinho no fundo. Aí depois eu coloquei o restante, tirei a metade, gente, tinha muito, né? Aí eu tirei a metade e bati, depois bati a outra metade. Eu fui colocando aos poucos, no liquidificador. Mas vai ficar esse suco aí de tomate. Mas você bata bastante. Aí eu coloquei uma panela, gente, no fogo, né? E coloquei um pouco de óleo. Mas você pode estar colocando também azeite. Aí eu coloco um pouco de óleo, né? Deixou aquecer. Depois eu vou colocar o alho e a cebola para dar uma refogada. Então eu vou colocar o alho e a cebola para dar uma refogada. Gente, deu uma boa refogada o alho e a cebola. Aí eu vou colocar coentro. Mas se você não gostar, você pode estar colocando cebolinha ou então salsinha. Eu coloquei o coentro para também dar uma refogada. Depois de ter dado uma boa refogada, gente, eu coloquei o suco do tomate no molho. E coloquei uma colher de sopa de açúcar, né? Para cortar o ácido do tomate. Aí você vai temperar o seu gosto também. Aí eu coloquei cominho e coloquei orégano. Aí você abaixa o fogo. Tampe a panela e deixa cozinhar. De meia hora a uma, tá bom? E toda hora você vai lá e dá uma mexida. Porque senão ele pega no fundo o molho. Aí você vai lá e dá uma mexida. Vai reduzir mais. Vai ficar com aquela polpinha bem grossa. Aí já tá bom. De meia hora a uma hora. Tá bom, meus amores? Tá vendo, gente? Nosso molho aí, como reduziu. Como tá bem grossinho. Aí você vai dar uma mexidinha. Tá vendo? Olha esse pedaço de alho. Hum, fica delicioso, viu? E um molhinho caseiro, né, gente? Sai mais em conta. É mais saudável do que tá ocupando no mercado. Então eu vou dar uma mexidinha. E aí tampo. Aí já tá pronto o nosso molho. Vai dividir o fogo. Já tá pronto. Agora deixa esfriar. E vou botar nessa cuba aí de gelo. Pra você fazer esses cubos de molho de tomate. Tá vendo? Aí você pega o molho. Bota aí na cuba. Ajeita direitinho, né? Na cuba. E aí bota pra gelar. Duas horas de relógio assim. Gela bastante. Fica bem durinho. Tá vendo? Aí você vai colocando. Aí eu coloco o molho. Aí depois eu passo uma colher pra ajeitar. Pra ficar arrumadinho. E se você tiver duas, três, melhor ainda. Eu só tenho essa. Aí eu deixo umas duas horas de relógio. Aí tiro e vou, reponho mais molho. Eu fico assim. Eu fiz umas duas ou três vezes. Tá vendo? Aí eu vou ajeito com a colher. Aí tiro o excesso. Se tiver demais. Se tira o excesso, né? Coloca o molho lá na panela. Deixa bem ajeitadozinho. Aí leva pra gelar. Umas duas horas de relógio. Vai ficar bem duro, né? Pra poder desenformar. Gente, é fácil. Você vai deixar umas duas horas de relógio. Num congelador. Que aí... O molho de extrato sai facilinho. Tá vendo? Aí depois você só vai desencaixando assim as pontas. E aí você congela. Bota no friso de novo. Aqui, ó. E aí eu botei aqui dentro do saco, ó. Tá vendo? Aí você desencaixa. Pode deixar em dois em dois ou um mesmo. Aqui, ó. Aí você vai desencaixar. E coloca ali no saquinho. É como se você quiser um molho caseiro, né? Saudável. Sem conservante, sem sódio. Você já vem e pega o seu molho. Tá bom, meus amores? Se você tem gostado do vídeo. Não esquece de colocar o dedo no like. Se inscrever e compartilhar. Um grande beijo. Um cheiro. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.